Oxalá velhinho Vou falar com Oxalá se jurem, Oxalá se ele é caçador Ao sair o sol, eu vou entrar na mar Vou falar com Oxalá se jurem, Oxalá se ele é caçador Vou falar com Oxalá se jurem, Oxalá se ele é caçador Vou falar com Oxalá se jurem, Oxalá se ele é caçador Obrigado.